Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é uma capinha facinho de fazer, lindinha, maravilhosa. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu faço vídeo novo, você é notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, é rapidinho. Vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Vamos fazer, então, nossa capinha chique. Essa peça, essa modelagem, foi pedida pela nossa querida Tânia, que faz parte dos nossos grupos online, né? Os grupos de WhatsApp pagos, tá? Mensal. Então, ela pediu pra gente desenvolver. Essa peça, ela mandou essa foto e com base nessa foto pra gente desenvolver, né? A gente não sabe como que é a parte da frente, né? E ela disse que a parte das costas dela queria que ficasse igual. Então, eu desenvolvi pra ela essa peça. Espero que ela goste. Tá bom, gente? Então, o que que a gente vai precisar? Dos moldes, tá? Pomponzinho assim, pra gente colocar na sainha. Caso você não tenha, você pode colocar a cianinha, pode colocar outros barradinhos ou pode deixar sem. E a gente vai precisar de botõezinhos, tá? Esse tipo de botãozinho aqui. Vocês podem tá pegando outros mais bonitinhos. E pode até usar o botãozinho Rita, tá? Eu vou usar quatro botõezinhos desse aqui, tá? Pra colocar na nossa peça, ok? E também vamos precisar... E vamos precisar também de fita de cetim, tá? Esse é o número dois, tá? Então, um pedaço, só um pedacinho aqui. Marca e molde até onde que é pra pôr a fita de cetim, tá? O tecido que eu tô usando é jaguar, tá? O tecido principal é jaguar. É malha jaguar, tá? Então, tecido bem bonito. E aqui, o tricoline, tá? São esses dois tecidos que eu tô usando. Mas você pode usar outro tipo de tecido. Pode fazer inteiramente tricoline. Pode fazer ele forrado com carneirinho, né? Tricoline por cima, carneirinho por baixo, ficar quentinho. Pode usar qualquer tipo de tecido, né? Ele cai bem, tá bom? Então, vamos aos moldes, tá? Essa modelagem aqui, esse molde aqui, você vai cortar duas vezes dobrado, tá? Um no tecido principal, outro no forro, tá? Esse aqui também, duas vezes dobrado. Um no tecido principal, outro no forro. A sainha, você vai cortar uma vez, tá? A sainha, ela vai aqui, você vai cortar uma vez. Sempre fazendo uma combinação de cores, né? Golinha, quatro vezes, tá? Duas vezes no tecido principal, duas vezes no tecido de forro. Mas caso você queira fazer só no tecido de forro, você pode fazer. Ou só no principal, tá? É a jogada de cores. Então, bora começar a nossa peça. Vamos pegar as nossas golinhas, tá? Ou vocês precisam de tecido, vocês chamem a Jô da Felipe Marias aí, tá, gente? Eles têm uma variedade de tecido lá. Tecidos maravilhosos, tá? Chame a Jô, que eu tenho certeza que ela vai ter prazer em estar ajudando vocês, tá? Tirando as dúvidas de vocês e envio pra todo o Brasil. Então, aqui a gente vai passar uma costura por tudo, deixando aqui em cima pra gente virar a nossa peça, tá? Bora lá. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. E vamos pré-espontar a nossa peça. Aqui a gente já aproveita e faz só uma costura de segurança. Mesma coisa com a outra. Aqui a gente vai pegar essa parte aqui mais... Grande aqui da gola. Essa parte mais grande aqui da gola. Encostar um pouquinho aqui no outro e dar um arremate aqui, tá? Só pra prender a golinha, ok? Reserva. Vamos pegar a nossa sainha. Nosso pompom. E vamos pregar aqui o nosso pompom, tá? Vamos pegar a nossa sainha. 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 Vamos lá. Pegado o pompom, a gente vai franzir a nossa sainha, tá? Aqui você não... Não arremata. Pra fechar o fio aqui pra franzir, tá? Você pode franzir na overlock, tem vídeo que eu ensino a franzir na overlock, né? É mais fácil, eu gosto mais de franzir na overlock. Mas quem não tem overlock, pode franzir aqui na reta também, tá? Aí é só ir puxando. Tá? Agora vamos pegar a parte das costas, aqui, do tecido principal. Vamos pegar as nossas bolinhas. Vamos achar o meio aqui certinho, né? Fiz um pique aqui pra saber que ali é o meio. E aqui vamos colocar as nossas bolinhas, tá? Vamos colocar um alfinete aqui. E aqui vamos pegar as nossas bolinhas. Aqui vamos pegar as... Posso bem. Vamos pegar as bolinhas. Vamos ao meio aqui. Vamos lá! Golinhas pregadas, vamos colocar a nossa sainha. Vamos ver aqui o nosso molde, aonde que a gente vai colocar a nossa saia. Aqui, tá? Vamos colocar a nossa sainha. Sempre abaixo aqui. Da nossa... Sempre aqui, ó. Vamos colocar a nossa saia abaixo da nossa fita, tá? Então, é aqui que a gente vai pôr a sainha, tá? O mesmo tanto de distância, de um lado para o outro. Cortamos o fio. Cortamos o fio que a gente franzinha. Cortamos o fio aqui. E agora, vamos pegar a nossa fita, tá? Nossa fita, a gente vai pôr aqui. Se quiser pôr uma fita maior, pode também. A gente vai pôr aqui. Vamos lá. Ficou assim. Depois a gente vai colocar um botãozinho aqui, outro aqui, pra ficar bonitinho. E esses aqui pra gente usar pra botuar, tá? Então, agora vamos pegar a nossa parte, nosso tecido forro, e vamos pregar um outro aqui, tá? Eu gosto sempre, né, quem me acompanha já sabe, de colocar alfinete, né? Me sinto mais segura, não coloco alfinete pra alfinete, mas pelo menos quando eu vou fazer capa, eu geralmente coloco uns alfinetes pra segurar. Então, mas isso é a minha mania, né? Aí vai de cada um de vocês. Agora a gente vai passar uma costura por tudo, tá? A gente vai deixar só aqui em cima, essas partes aqui, sem passar costura, tá? Primeiro vamos passar aqui um decote, tá? E agora vamos passar daqui até aqui. Passamos aqui no decote, né? Agora vamos passar daqui até aqui. Deixando só essas partes aqui de cima abertas pra gente fechar. Passamos aqui no decote. 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 Vamos lá. Você pode estar usando uma área pide também, tá? Aqui a gente vai fazer o pique. Aqui a gente vai fazer o pique. Vamos tirar os alfinetes, não esqueça, tá, gente? Por favor. Tiramos todos os alfinetes, agora a gente vai virar por aqui, tá? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Para a gente tá... Depois fazendo o acabamento, né? Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. E aqui a gente já vem descendo aqui, ó. Já vem descendo aqui, já costurando essa parte aqui, fechando aqui por tudo, tá? E aí E aí E aí E aí Coloca tudo pra dentro aqui, enfia tudo pra dentro e vem fechando. Aqui vamos fazer. Aqui vamos fazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui pra onde a gente deixou aqui esse buraco, a gente vai virar a nossa peça, tá? Vamos tirar a primeira parte das costas e daí é só ir virando. E aí 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 Viramos a peça E aí 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 Para espontar da nossa peça Tá? Ficou assim Nós vamos colocar botãozinho aqui, tá? Vamos colocar botãozinhas aqui Aí vocês fazem a casinha de vocês aí, né? As casinhas aqui Pra colocar botãozinho aqui Ou se é botãozinho Rita Vocês podem tá colocando botãozinho Rita também aqui, tá? E vamos já colocar os nossos botões aqui Eu faço a casa aqui mesmo, né? Como que eu faço? Eu faço Eu faço Eu faço aqui Tamanho que eu quero a minha casa, né? E aí 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 Eu faço os riscos, quatro riscos Um aqui, um aqui, um aqui Aqui, aqui E passo Arremate ali, né? Nos riscos Aqui um Passo mais uma vez Aí 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 No outro risco que eu fiz Vamos lá. Minha casinha ficou assim. Agora eu só abro, né, com o meu abridor de casa ali. E tá feita a minha casa. Ficou assim a minha casinha. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Ficou assim. 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 Aqui colocamos os botõezinhos, agora vamos colocar dois botõezinhos aqui, mas você pode estar enfeitando, colocando florzinha, tá? Assim, então, essa peça é uma peça que a Tânia pediu pra gente, né? Pra gente desenvolver, mandou essa foto aí pra gente estar desenvolvendo pra ela. E a gente desenvolveu essa peça aqui. Espero que ela goste, né? Que tenha ficado a contento pra ela, que tenha ficado do agrado dela, né? Eu amei o resultado. Dá pra fazer peças quentinhas, gente. Dá pra fazer peças tanto no inverno quanto no verão. Essa modelagem, ela serve pra todas as estações. No verão, você usa tecido mais levinho, né? Mais fresquinho. No inverno, dá pra usar os tecidos de inverno, né? Mantuíde, dá pra usar esses tecidos carneirinho, esses tecidos de inverno, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero lembrar vocês que vocês precisando de tecido, vocês chamem a Joa aí da Felipe Mares, entrem em contato com a Felipe Mares. Eles têm uma variedade de tecidos lá, tá bom? E precisando de modelagem, é só entrar no nosso site aí, no nosso site da Animaria Pet Molde. Você vai encontrar uma variedade de modelagens pet. É cama, é acessório, é roupinhas básicas, é roupinhas mais chique, é roupinhas de todo tipo. Tudo que pensar em pet, modelagem de roupas, acessórios, camas, pet, é só entrar em contato lá no nosso site. É só ir lá no nosso site, você vai encontrar tudo, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Tânia, eu espero que você tenha gostado da peça, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, até a próxima. O sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, bora fazer muitos acessórios, muitas caminhas, tudo que é pet tá vendendo muito. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, eu amo muito vocês. Tchau! Tchau!